E outro veículo que foi furtado, foi recuperado pela PM em Governador Valadares. Durante um patrulhamento no bairro Turmalina, os policiais suspeitaram da conduta de um homem de 34 anos que estava empurrando essa motocicleta que aparece no seu televisor. O sargento Marcelo Guimarães, da PM, gravou um vídeo. Abordamos o indivíduo, falou que adquiriu essa motocicleta por uma prestação de serviço, e aí foi efetuada a prisão do autor por receptação e a motocicleta foi conduzida até o pátio.